Oi, galerinha dos quartos anos! Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos falar sobre a aula do líder. E aí? Nós vamos falar na página 60. Vocês estão fazendo o caderninho do líder, galerinha? Vocês estão fazendo as atividades? Eu quero saber com vocês o que vocês estão fazendo. Manda foto pra gente lá do que vocês fazem. Porque o líder não tem como a gente fazer correção, porque o líder, na verdade, é pessoal. São respostas pessoais de vocês. Então, eu gostaria que vocês estivessem empenhados aí fazendo. Porque os líderes, eles não desistem, eles não desanimam e eles não deixam atividades pra trás, hein, galerinha? Tá? Então, vamos lá na página 60 falar sobre modelos a serem seguidos. Vocês têm algum modelo, alguma pessoa aí que vocês seguem, que vocês inspiram, que vocês se espelham aí? Quem é? Conta pra gente, tá? Ser um modelo é um dos papéis mais importantes de um líder. Líderes são modelos positivos quando inspiram os outros com suas palavras e suas ações. Pensem em dois tipos de pessoas. Então, tem um menino aqui, tá com o garfo, tá com a mão no rosto aqui e tá pensando. Pessoas que só sabem criticar. Pessoas que estão sempre apontando o que está errado ou os problemas. Aquela pessoa que você chega perto de você e fala, Ih, já chegou o meu humor, já chegou o amor, né? Aquela pessoa que só fala de coisa ruim, que só mostra, Nossa, você viu o fulano, tá cheio de problema. Nossa, você viu quem tá doente? Ai, meu Deus, você viu? Nossa, que fracasso. Então, tem pessoas que você chega e você fala, Meu Deus, eu só falo de coisa ruim, de gente que tá doente, de notícias da televisão que aconteceu que são ruins, né? São pessoas que você chega e você fala, Ai, meu Deus do céu, eu tenho que me afastar, tenho que ficar bem longe, não dá. E tem outro tipo de pessoa, né? As que mostram os caminhos. Pessoas que buscam soluções e não ficam sempre apontando os problemas. Aquelas pessoas que são felizes, que você tem prazer em estar do lado delas, né? Que falam coisas positivas, que te deixam pra cima, que gostam de estar no meio das pessoas, que alegram as pessoas. Eu sou esse tipo de pessoa, viu, galera? Não é por nada não, mas eu estou sempre feliz. Eu posso estar por dentro com algum problema, mas eu prefiro nunca demonstrar e nunca passar, né? Porque as pessoas já têm os seus problemas. E é tão difícil, gente, você chegar perto de alguém que é desanimador, né? Se a gente falar, meu Deus, eu estou perto dela, nossa, eu estou indo embora carregada. A gente tem mania de falar assim, né? Por quê? De tanta coisa ruim que a pessoa deixa pra você, hein? Então, a gente tem que ser alegre, tem que ser feliz, pensar positivo, estar sempre positiva, né? Por quê? A tristeza, né? O mau humor, quando chega perto da gente, vê que a gente está com essa super energia. E eles falam, não, aqui não. Então, eles se afastam da gente, né? Que tipo de pessoas vocês são? A primeira ou a segunda? E aí? Não é verdade, hein? O mundo precisa de menos críticos e mais modelos a serem seguidos. As pessoas que nos inspiram aí, gente, são pessoas que nunca desistem, né? Elas são pessoas que elas inspiram a nossa confiança, que você fala, nossa, olha como ela é, olha como ela fala, nossa, como ela estuda, né? Então, são pessoas inspiradoras, né? E você pensa que elas desistem? Não, desistem fácil, não. Ou desistem fácil, não. Elas nunca desistem, né? Por quê? O líder, ele não vai desistir tão fácil. A não ser que seja algo assim que você fala, não, olha aqui, quebrou, apagou, acabou, aí não tem jeito. Mas, do contrário, eles batem em cima até conseguir. Isso são os casos dos atletas. Você acha que os atletas, para se tornarem campeões, eles começaram a fazer algo, aí viu como deu certo, ou que perdeu lá na primeira competição, ele desistiu? Não, ele continua lá, filme, e forte. Por quê? Ele tem o quê, gente? Ele tem algo que ele quer muito, e que ele quer alcançar, ele tem objetivo em mente. Então, ele não pode desistir. Pode não ser na primeira, pode não ser na segunda, tem jeito. Tem jeito, então vamos continuar. Até não dar mais. É assim que um líder faz. É as pessoas inspiradoras aí, é isso que elas passam para a gente, né? A gente não deve desistir, que a gente tem que estar sempre alegre, tem que ser positivo. É isso que eles, então, nos passam. Lá na página 61, tem uma atividade, ó. Pense em uma pessoa que, para você, é um modelo a ser seguido. Quem é essa pessoa? Ai, tia, pode ser a minha mãe? Pode. Por que você escolheu a sua mãe? Pode ser meu primo, tia, porque ele é tão estudioso, ele não desiste, ele trabalha, ele estuda, ele mesmo faz a comida dele. Então, ele é um exemplo. Pode. Pode ser Deus? Pode. Mas por que você se inspira em Deus, em Jesus? Tem que ser, tem que ter um porquê. Eu quero saber o porquê que você se inspirar. Ai, pode ser minha professora? Pode. Olha que legal. Professora, sou diretora, eu tenho muitas pessoas que eu me inspiro. Tem muitos exemplos, sabe? Pessoas que passam confiança para mim, pessoas que me ajudam, pessoas que mostram um lado positivo, que estão sempre aí, mostrando o outro lado, que não existe apenas um lado, que pode ser diferente, que eu posso fazer diferente, né? Então, tem muitas pessoas que eu me inspiro. O que você admira nessa pessoa? Três coisas que você admira nessa pessoa. O que é, galera, que vocês admiram nessa pessoa? O que é admirar? O que você acha o máximo que ela faz? Que você vê e fala, Nossa, meu Deus, eu preciso seguir esse exemplo. Tá bom? Depois, o quadrinho azul. E quanto a você? Sinte algumas maneiras por meio das quais você pode ser um modelo para os outros. Vocês acham que vocês inspiram alguém? Vocês acham que vocês podem ser um modelo de alguém? Os irmãos mais velhos aí. Se você é um irmão mais velho, você acha que seu irmão pode se inspirar em você? Ou você fica chorando na hora de fazer a lição? Ai, mãe, de novo, vou ter que assistir esse vídeo de 20 minutos, mãe. Ah, não. Tia Liel gravou meia hora. Tia Liel gravou meia hora de matemática. Ai, mãe, ela vai. O irmãozinho que está lá fala, meu Deus, estudar é um martírio. Senhor, como que ele pode não falar? Mas vai pensar, meu Deus, estudar, então, é um horror. Ir para a escola é uma prisão. Nossa, só tem coisa ruim. Olha o que você está passando para o irmão. É isso? Ou então, o primo, alguém que está vendo isso, fala, meu Deus, a professora deve ser uma bruxa daquelas, né, que está massacrando essa criançada aí, hein? Está mandando um monte de atividade. E, nossa, essa escola, como é que é? O que é o estudo? Nossa, meu Deus, não dá, né, galera? Então, o teu irmão, alguém que está vendo tudo isso, vai falar o quê? Vai poder se inspirar em você? Você é um modelo de alguém? Você é? Você acha que você é um modelo? Por quê? Coloca aí para mim, né? Para a gente, nós queremos saber. E aí, quem tem um irmão mais velho? Rafael, você se inspira no Gabriel? E aí? E a Gabi se inspira na B? A Mar pode se inspirar na Gabi? Como que é, galera? A Olivia vai poder se inspirar na Lorena? Vamos saber? Mateus, Vinícius? A gente tem que saber, a gente tem que passar aí. Ai, nossa, estou desesperada, porque aí eu também não vou fazer. E a professora não mandou um vídeo explicando como fazer? Eu não vou fazer. Não, você tem que ir lá, você tem que procurar, você vai ler, né? Você vai procurar fazer, você vai fazer o seu papel de líder, né? Você vai inspirar o seu irmão que está te vendo? Ou pode ser o contrário, o seu irmão mais velho? Fala, puxa, eu que tinha que ser o exemplo, olha o meu irmão, ele faz as atividades, ele não tem preguiça, ele segue, ele faz. Olha que bacana isso, galera. É isso que vocês têm que fazer, mostrar que são diferentes, mostrar que vocês podem, que vocês não desistem, que vocês passam confiança para quem está do seu lado. É isso que tem que ser feito, galera. E aí, tem um finalzinho assim, olha. Se você fosse participar de um concurso com uma frase que falasse sobre a importância de sermos modelos para os outros, como seria a sua frase? Já estou pensando na minha. Registre-a no espaço a seguir, onde tem vários corações aí. Coloca uma frase aí de concurso, como vai ser? Ah, eu sou líder. Não, algo que inspire, que a pessoa leia e falava, nossa, essa pessoa é um pensador mesmo, olha esse que é um crapo. Você pode se inspirar na frase da página anterior do Dr. Stephen Covey, tá? Pensa aí, galera, em algo que vocês podem inspirar. Sabe aquelas frases que quem tem Instagram, Facebook, olha e ela fala, nossa, olha, isso aqui é para mim hoje. Me senti até animada. Coisas que me inspiram, que a pessoa lê e fala, nossa, eu não posso desistir. É esse tipo de frase que a gente quer, tá bom? Um beijo, um queijo, bons estudos e bye-bye, galerinha. Amém. Amém.